Bonjour, esse é o Luciano do blog EuFaloFrancês.com.br e hoje eu estou aqui no terceiro vídeo daquela sequência dos três vídeos que são os três maiores problemas que impedem as pessoas de falar um outro idioma. E esse vídeo de hoje é sobre a organização e eu vou falar isso para você agora. Ok, o primeiro vídeo foi sobre emoção, o segundo foi sobre o método, se você não viu esses dois vídeos é muito importante que você assista, o link está aqui abaixo. E o terceiro agora é sobre organização. A organização nada mais é do que uma série de procedimentos que você parte para a ação, ou seja, você parte para fazer, você parte para falar. Como que isso acontece? Primeira coisa, você tem que saber o que você vai fazer. depois, quando você vai fazer, como você vai fazer e depois você faz. Não tem muito segredo, só que isso precisa ser organizado. Como que você organiza isso? Você vai fazer aos poucos, porém, frequentemente, você tem que fazer isso sempre. Mesmo que seja aos poucos, você começa aos poucos, mas faça isso sempre, não tem problema. Mas, desde que seja feito. Como que você faz? Como que você faz é o seguinte, Você tem que fazer um planejamento. O que, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo? Conversar francês? Falar em francês? Ler em francês? Ter a possibilidade de assistir filmes em francês sem precisar de legenda? Saber ler em francês? Você falar francês em seis meses? Você ter essa possibilidade? Ou seja, defina o seu objetivo. Uma vez que o seu objetivo é claro, aí você vai organizar o que você vai fazer. Ou seja, você vai estudar áudio. O que você vai fazer? Você vai estudar áudio e texto. Você vai estudar vídeo e texto. O que você vai fazer? Ou seja, você vai escutar e com isso você vai consumir. Segundo, quando que você vai fazer isso? Ok. Eu falo em outro vídeo sobre o tempo, sobre o tempo de estudo. Você vai escutar ou ouvir, ou ver, escutar ou ouvir. Vê, de manhã, 30 minutos. À tarde, 30 minutos. À noite, 30 minutos. Ou seja, 37 minutos. De manhã, 30, à noite. Então você vai estruturar. Quando você vai fazer isso? Você vai estruturar o dia, a semana. Você quer estudar segunda a sexta, sábado um pouco. Domingo você não quer estudar. Você não quer aprender o francês domingo. Ok? Você vai estruturar a sua semana. Você fez o seu dia. Fez a semana, fez o mês inteiro. É automático. Essa é a parte da organização. Então você vai, a partir do momento que você faz a estrutura da sua organização diária. Então, ou seja, anota, coloca no papel, porque fazendo isso você libera espaço na memória. Liberando espaço na memória, o papel é para isso, a agenda é para isso. Para você liberar espaço para a memória, para que ela trabalhe com outras coisas. Então, libera espaço na sua memória com essas anotações. Então, ou seja, você tem uma agenda diária, uma agenda semanal, uma agenda mensal, quando fazer. Então, aí você passa por como fazer. Que é você sentar de frente ao computador, você ouvir um podcast, você ouvir um áudio em MP3, você utilizar o tempo morto. Se você não viu esse vídeo sobre o tempo morto, vou deixar o link aqui abaixo também sobre o tempo morto. Que isso é muito importante e te ajuda muito, tá? Muito mesmo. Pergunta como é que eu sei disso. Me ajudou bastante. Você fazer leituras à noite. Então, qual o tempo, qual o horário que você vai fazer isso? Então, essa é como você fazer e depois fazer. Então, ou seja, no começo você vai fazer só 37 minutos, dia sim, dia não. Então, aos poucos. Mas você já tem a sua agenda. Então, essa é a parte estrutural, organizacional. Se você tiver essa organização do que fazer, como fazer, quando fazer e fazer, você vai conseguir falar francês muito rápido. O que eu digo que é muito rápido? Seis meses. Já vi pessoas que passaram 10 anos aqui em Genebra e não conseguiram falar o idioma. Por quê? Não tinha interesse. Não tinha um método. Não tinha organização. E, sobretudo, onde que eles iam, eles buscavam pessoas que falavam português. E isso atrapalha muito, principalmente o sistema emocional que eu já te expliquei no outro vídeo. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. De toda forma, eu vou deixar um PDF aqui com toda a estrutura organizacional que eu acabei de falar para você, para você fazer o download gratuitamente. E, se você não viu os outros dois vídeos, o link também está aqui, sobre emoção e sobre a parte do método. Então, é importante que você faça isso para que você aprenda realmente. E eu quero que você aprenda o francês rapidamente. É um francês original, um francês fluente, igual eu sempre falo. O brasileiro tem facilidade de falar outros idiomas, principalmente idiomas que vêm do latim. E também de uma forma original, de uma forma autêntica, um francês polido, um francês limpo, que é pessoas que falam francofônica, pessoas da língua materna francesa. Isso é fundamental, tá? Eu não te ensino a falar. Na verdade, eu te ensino a entender, te ensino a estudar, te ensino a aprender. E isso, falar, isso só depende de você. Se você está assistindo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, te convido a curtir o meu canal, a deixar um comentário. No Facebook é a mesma coisa. Curte a minha página, deixe um comentário, compartilhe. Isso faz parte do processo de aprendizado, tanto seu quanto de outras pessoas que tenham interesse. E com esses comentários eu posso construir mais vídeos de conteúdo para você. Com isso, eu cresço, você cresce. Juntos, a gente fala francês. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho